Tarde, vos amei, ó beleza antiga e tão nova Habitavas dentro de mim, e eu lá fora procurar Eu não existiria, se eu não existir em você Deformado mantinha-me longe, da beleza que é o teu ser Mas tua voz bradou, rompendo-me a surdez E assim, me chamou Tua luz raiou, cegueira se desfez E assim, eu o avistei Tarde, vos amei, ó beleza antiga e tão nova Habitavas dentro de mim, e eu lá fora procurar Eu não existiria, se eu não existir em você Deformado mantinha-me longe, da beleza que é o teu ser Perfume exalou, seu cheiro respirei E já não posso mais parar O teu toque forte me fez refém Meu coração Arde no desejo Da tua paz